Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchá, tchá, tchá Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona Vem, princesinha! Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Aplausos Aplausos